No meio do caminho, tipo um cara querendo acertar uma flechinha, só que não tá conseguindo Ô, maldito, ai maldito Maldito, ai maldito Eu vindei, eu vindei, tiro algo Corre E aí, galera, beleza? Eu voltei aqui no Minecraft E dessa vez, eu trouxe o Rei MiniMap pra cá Que é ali o mapinha lá, vocês estão vendo, né? Aí, você apertando C, você pode marcar o lugar Aí tem tipo, eu não lembro como faz Pera aí Não, não é assim É Z aqui Você dá um zoom, ó Pode ver lá, apertando Z Aí eu deixo igual o Instagram, a gente vai me ver as coisas Opa Tem um negócio ali No meio da... Pra cá Ó, nessa direção De pedra Eu acho que eu vou lá ver Vai que coisa boa, ou não Melhor ainda agora não, vai Eu vou Eu só vou... Ah, lembrei, vou fazer espada Pera aí, deixa eu pegar aqui Fazer duas, vai que é caverna, né? Mas provavelmente é caverna Tocha, tá comigo Quatro Não vai achar no mapinha É... Eu não tenho carvão, então vai ser isso aqui mesmo Lá embaixo eu se viro Fazer mais stick Já era Pronto, stick suficiente Chegou de algumas coisas no baú, né? Isso, isso Ah, foi mal Isso vai comigo, picareta vai comigo Opa, pode ir Vai 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 Fica 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 Não, vai Vai Não, fica Isso aqui fica aqui comigo Mesmo sendo cru Eu vou querer É isso Espada na mão Opa Aí, espada na mão Só isso Deixa eu comer aqui Tô me ajudando É pra que lado? Pra cá Nossa, mano Eu tô, eu tô Deixa eu ver aqui os sonhos Difícil Espada na mão Que deve ter monstro por aí É melhor eu marcar a minha casa, né? Vou marcar aqui porque eu não quero se perder, não C C, maldito Aí Casa Já é Ok Tá marcado Agora é só ir Opa É aquilo lá É pedra O que será isso? Vamos ver Ah, é cacau Opa, cacau Vou pegar e fazer uma plantação de cacau Maldito Cadê? Cadê os outros? Ah, tá aqui Deixa eu subir Meu Deus do céu Não, não era fazer isso Eu nunca paro com a minha espada Não vai a mão, não Qual o meu nome disso? Que eu não sei Eu já vi lugar de... Eu acho que eu já vi um desses Vamos entrar Vamos entrar Se tiver entrado nesse negócio Ó, tem uma janela Oxe Será que tem spawner ali dentro? Ai, ai Ele tem um barulho Será que tem spawner de esqueleto aqui dentro? Ou não Nossa, vamos entrar Nem a entrada aí Pegou Quem sabe eu não quero sair atrás de cachorro De novo, mas tá Achei que eu encontrei a entrada Esse negócio não tem entrada não Ok, ah Oxe Nossa, a entrada é bem aqui Oxe, o que que foi aquilo? Tem um grippling aqui dentro Oi Obrigado Tem uma alavanca ali Ah, já tinha alguma coisa aqui Vocês viram que tem alavanca ali Mas tem um monstro aqui dentro Oxe Armadilha Então é por isso que eu escolhi a sua flecha É daqui, ó Deve ter barulho pra ajudar Ó Espera aí Ah, previsto Opa, ferro e osso Carne podre Pegar headstone Que às vezes é bom Como é o nome desse negócio? Mas eu vou ver aqui No Google O nome disso Se tiver no Google Acho que eu vou levar esses negócio Olha, tem flecha dentro Ejetor Eu vou levar Não sei pra quê Mas eu vou levar Levar essas pedras aqui também Isso aqui eu acho que é pedra pra spawner, né? Quando tem aqueles spawner Tem essas pedras ao redor Vamos ver naquelas Ali naquelas alavanca Cadê as alavanca? Aqui Eu fiz Foi isso? É barulho de... É... Esqueci o nome Onde foi isso aqui que abriu? Como é o nome de... Esqueci o nome Esqueci o nome De... Nossa, velho Esqueci o nome Maldito Não tem nada Vou de novo Espera aí Opa Eu tô com o procedimento que é aqui Não tá acontecendo Não tá acontecendo nada Ah, por que parece que eu não gosto? Maldito Espera aí Onde é que é aquele lugar? Tem... Nossa, será que tem coisa de boa aqui? Carne podre Tá bom Fazer o que? Vamos pegar, né? Pegar o baú também Pistão Lembrei Pistão Pegar o pistão Pegar que eu posso fazer alguma coisa com isso Opa Tem mais aqui Ah, usar o maldito Pegar essa redstone aqui em cima Maldito Aí Pegar isso aqui Nossa Repetidor Ah, é Repetidor de redstone Eu peguei todos Os Ejetor Acho que tem Ejetor ainda Vou pegar isso aqui também Essa eu não sei pra que Mas eu vou pegar Ah, deixa aí É, eu acho que eu peguei sim Agora vamos sair daqui de dentro Será que tem mais nada? Não Tem mais nada eu acho É, agora A casa A casa vai pra lá Aqui em cima Será que não tem nada? Eu acho que eu já vi um desse já Não tem nada não Tô no meio do mal Tô no meio do mal Acho que eu vou fazer uma mudança Opa, tem caverna ali É É caverna mesmo Uh, tem sorte E agora eu vou sair daqui E agora eu vou sair daqui Tijão de pedra Tralhadas Não sei o que que é Pedra com musgo Mas isso é que eu vou usar Mas isso é que eu vou usar pro Felipe Tá mal né Maldito Tem ferro ali Mas deixa lá É, eu sei Eu tô usando terra com picarela Sou inteligente Entre aspas Olha, eu nem precisei usar terra com musgo É bom Eu sei pra que que serve ela Depois eu pesquisar Eu vou Não, eu vou pesquisar Depois eu vou pesquisar pra ver O que que É Eu vou pesquisar depois O que que dá pra fazer com ela É, deixa eu entrar aqui na minha humilde residência Peraí, deixa eu tirar esse bloco aqui Aê Vamos entrar na minha humilde residência Pra gente fazer amor Mas eu te pego Um pouco de paciência A cama tá quebrada e não tem coberto Aê, guardar tudo isso Headstone Isso aqui Isso também Isso vai ser bom alguma hora Não sei Cacau Semente de cacau Ai, vamos guardar tudo Tudo Vamos guardar tudo Eu vou se matar Ixi Guarda o baú aí Peraí, não, não Não vou se matar Ah, vou se matar sim Ah, não, não Tô perto do meu ponto de respawn Tem deserto pra cá? Ah, me matem Não, eu não vou morrer assim Eu vou morrer de uma morte morrida Eu prefiro morrer do que perder a vida Ah, tu tá, tu tá Casa Casa Casinha Casinha Casonha Maldito Eu preciso de nan É o seguinte Eu Ai Maldito Caçar Caçar Eu acho que vou caçar, galera Vou colocar aqui O episódio de hoje será A casa dos monstros Não, na verdade não Vai ser em busca do templo É bem que eu tenho o rei minimap O rei minimap Rei minimap É isso aí Se eu me perder Eu posso me achar Tranquilamente Eu não vou cortar Porque eu quero que vocês vejam Eu quero que vocês vejam Caso que esteja algum imprevisto No meio do caminho Tipo, um cara querendo acertar uma flechinha Só que não tá conseguindo Ô, maldito Ai, maldito Maldito Ai, maldito Eu virei Eu virei Tira o alvo Corre Corre Eu virei Tira o alvo Vila de NPC Vila de NPC Eu vi ali no rei minimap Eu olhei ali Eu olhei ali Eu olhei E aí, porquinho Beleza? Ai, maldito Cadê as portas? Oi, creeper Creeper Veniu Oi, maldito Socorro Socorro Ai, maldito Pera Pra onde eu fui Aqui na onda? Não vou soar aqui다, não vou soar aqui, não vou soar aqui demais. Não vou soar aqui, não vou soar aqui pra cá, mas não vou soar aqui pra cá. E volta em mim a semente. Ainda vou dar nota aqui pra você ver, eu vou botar uma canhota aqui, se não, se não precisa de ver se gravar, não, 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 que não terawa, que impassante, que está exposto,aching, não, 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 não provavelmente aqui não tem, não tem comor Achei! Voltei! Do lado do Atomar! Chuva desse chuva! Chuva dessa chuva! Pode entrar na minha casa! Guarda isso, isso, isso... E agora eu solvedippo! Listo! É isso aí galera! Vou colocar esse colher aqui. Não liga não galera! Não é isso aí galera! E aí galera, falou pra vocês, eu irei invasar aqui, quem sabe eu acho que eu volto com isso, porque até a gente já, e até a gente já, e até a gente já, e eu morro na mente também, falou pra vocês galera, até mais, fui, pelo maldito.